E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais uma corrida. Ai meu Deus, só esqueci de colocar party. Puts, pior que é ruim, porque se eu não coloco party, aí o pessoal, o áudio deles entra, e aí vocês não me escutam. E aí o pessoal tem que ficar em silêncio pra não atrapalhar. E aí não é mancada, não tem nada a ver os likes, vai que tão jogando ali, tem que trocar ideia mesmo. Então, se você é da Patifaria, troca ideia com essa galera aí pra jogar junto. Eu acho que eu rodei. Puta, voltei a tempo ainda. Eu sou o bichão, mesmo doido, é isso aí, é 3, é 2, é 1. E sim, bora pra mais uma corrida, pessoal. A corrida de hoje é uma montanha russa. Eu vou tomar. Nossa, eu tô tendo que frear pra garantir que eu não bato. Ah, ferrou. Puta, eu não consegui pegar a cara. Caraca, velho, eu fiz uma cama de gato com o brother ali, beleza? Fui lá pra trás, tô em oitavo de nove. Puta, que merda, hein? Que merda. Uou, passei por fora de brei, o brother, o brother ficou no coqueiro. A gente veio por debaixo do poste. A Patifaria está em a milhão aqui no bagulho. Uou, ele voltou, 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 voltou. Voltou, jovens. Voltou a milhão. E lembrando, pessoal, gostou do vídeo? Não esquece de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito. É isso que me incentiva a continuar trazendo mais e mais conteúdo desse jogo maravilhoso que todos nós amamos tanto, que é o Grand Theft Auto V. Ó, você viu como eu sou chico? Eu falei em inglês, jovens. Nada de GTA. Queria GTA. Ó, Alex, você é louco, hein, cachoeira? É isso aí, pessoal. Tudo aqui, a bichinha, por enquanto, tá tranquila. A etapa da montanha-russa é o que vai dar, vai dar gás aqui, né? Ou vai ser ótimo, ou vai ser uma merda, né? A corrida recomendável era modo fantasma. Mas, gente, aqui não tem muito dessa, não, né, velho? Pode recomendar o que quiser. A gente jogar aqui é outro história. Recentemente eu tava jogando algumas modo fantasma, mas eu acho que já deu, já, né? Opa. Tá. Eita, cuzão! Já nem encaixei no All Ride, jovens. Já deu errado. Eu acho que talvez ali a gente consiga... Ih, ó, a galera fez de primeira. A galera fristou e eu aqui sofrendo horrores. Opa, entrei. Agora foi, hein, garoto? Cê é louco, Pereira Funk. É bom, é bom. O negócio é bom. Eu não sei se infelizmente ou felizmente... Ô, riquizão, seu puto! Não, que cuzão, né? Ele ficou... Cês viram? Cês sentiram? Que ali ele... Tinha que ser riquizão, velho. Esse Nike é zica mesmo, viu, mano? É foda. Pô. Tão voltando. Sexto lugar. A pista é tranquilinha. Pô, dá pra fazer três voltinhas aqui. Sussa, meu. Sussa. A pista era bem de boa. Eu pensei que como eu coloquei impacto, eu falei... Vai dar merda, né, jovem? Sabe como é? Mas não, a pista é bem tranquila mesmo. A gente foi pra quarto lugar. Estamos indo benzão. Benzão. Entendeu? Benzão. Ô, não é? Eu sou muito trocadilha. Ih, cuzão. A bateria tá acabando. Será que dá pra acabar essa pista antes da bateria acabar? Ai, controle do Playstation 4. Não me decepciona, meu querido. Estamos aqui a milhão. Tentando de tudo aqui pra... Mano, eu tenho que fazer de frist, velho. Tenho que fristar. Tenho que fristar no bagulho, porque senão vai dar merda. Senão eu não vou conseguir melhorar essa posição aqui. Pelo menos podia rolar um... 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 Como é que chama? Top 3 lá? É um pódium, né? Podia rolar... Ih, caralho. Podia rolar pelo menos um pódium. Vamos lá. Vamos lá, rampinha. Vamos lá, montanha-russa. Capricha aí. Fode os brothers. Fode os brothers da frente. O céu. O que deixe a Deus está em primeiro. Nossa, mas não deu merda agora ali, meu filho. Bora, um segundo. Ih, já era. Os dois já terminaram, já. Ah, eu tô muito perto de terminar, mas eu tô bem longe do terceiro. Ele já passou por aqui. Então assim, eu acho que não deu. Ó, e perto com o All Ride é mó fácil. Aquela primeira que eu errei lá. Mó vacilação, idiota. Porque o bagulho é automático, senhores. Pois é. É o Rickzão de novo, velho. Ó, tá me tirando, né? O seu puto. Mano, o Rickzão vai me fazer... Mano. Mano. Um cara desse, um cara desse não tem mãe, velho. Ele não se controla. Ele me ferrou. Ele me ferrou. Eu cheguei em quarto. Eu cheguei em quinto por causa do Rickzão. É brincadeira. Eu vou xingar muito ele no Twitter. Ele vai ver esse vídeo lá no Twitter. Ô, desculpa. Eu vou xingar tanto o Rickzão. Nossa, cusão. Vocês não estão ligados. Vamos, pessoal. Até o seguinte. Vou terminar desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, o seu favorito. Se inscrever no canal. Para muito mais. Conteúdo, mais uma vez. Eu não só preciso, como eu quero agradecer o apoio de todos vocês. O canal está batendo números formidáveis, senhor. Formidáveis. Estamos entrando no ranking de top canais aí. A coisa está linda. Ó, dá. Perfeita, senhores. Perfeita. Muito obrigado, gente. De verdade. Espero você numa próxima, hein. Não perde. Tamo junto. Um abraço do Patife. Até lá. E valeu. E...